Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá fazer alguns treinos! Vamos que vamos! Se exercitar, caminhar, o que não podemos é parar! Bora que bora lá gente! Procure se exercitar, procure fazer caminhada, o importante é você não ficar parada, viu? Se cuidem, vamos lá gente, manter nossa saúde, nosso físico, nossa mente, tudo bem né gente? Sendo acompanhados pelos médicos também, tá? Nada vamos fazer sem orientação médica, tá bom gente? Tudo com prescrição médica, tá? Mas a caminhada e aqueles exercícios que temos que praticar é muito bom pra nossa saúde gente, muito bom mesmo, tá? Bora que bora! Fazendo os agachamentos, né? Alguns treinos aqui, tá? Que eu vou pegando assim, né? Tinha algumas pessoas fazendo e aí eu começo a fazer aqui em casa gente, como eu não tenho condição de pagar na academia, eu vou assistindo, né? Acompanhando alguns exercícios e nós temos que saber fazer, né gente? Não é de qualquer jeito não, pra não machucar essa coluna, não machucar as pernas, né? Mas acompanhando direitinho e dá tudo certo, né gente? Então como eu não tava falando no vídeo, só fazendo os exercícios, porque a gente tem que ir... Eu como tô começando, né gente? Eu tenho que ir fazer os exercícios pra manter a respiração boa, tá? Porque fazer exercício e falando, eu digo a você que eu não aguento muito, tá gente? Por causa do fôlego, então eu tenho que focar ali no exercício. É igual a caminhada, a caminhada, você tem que caminhar, conversar menos e caminhar mais, né? A nossa irmã Mara Silva que tá aí, né? Firme e forte, graças a Deus, que Deus continue mantendo, minha amada, você nesses exercícios. Eita, e conheceu a amiguinha Juju, mais o seu companheiro, não sei se é companheiro ou companheira, né? Mas conheceu a Juju, né? Aquela coruja linda, maravilhosa, é muito linda ela. Então gente, vamos focar em Deus em primeiro lugar sempre, 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 sempre Jesus tem que estar em primeiro lugar. Pedindo a ele força, pedindo a ele, né, que venha mudar nosso interior e o nosso exterior, mas principalmente o interior. Tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor, tirar tristeza, rancor, mágoas, tudo isso, tá gente? Nós temos que lançar fora, lançar tudo que não preste dentro de nós, né? E focar em Deus, focar em Deus, focar na nossa saúde, focar nos exercícios, focar em coisas boas, tá gente? Focar em coisas boas, positivamente, não negativas. Palavras negativas, vamos lançar pra fora em nome de Jesus. Pessoas que virem falar algo pra você, querer te botar pra baixo, querer te desanimar, repreenda no nome de Jesus. Repreenda, Deus nos deu essa autoridade para repreender e expulsar o mal de nossas vidas. Então vamos lá, gente, sem críticas, apoiando, né, o que é bom, apoiando o que é bom, né? E graças a Deus eu tenho acompanhado os vídeos da nossa amada Mara Silva, né? Suas caminhadas nos emotivas, nos incentiva. Isso é bom pra nós, né? Palavras também, palavras de Deus, palavras de conserto para nossas vidas, né? Vinda dos altos céus. Aquilo que é bom, a gente vamos acatar, né, gente? E como eu falei, o que é mal, joga fora, lança no inferno em nome de Jesus. Então vamos lá, focar nos exercícios, focar nas caminhadas. Como eu disse em primeiro lugar, adeus, adeus. A palavra de Deus fala, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Gente, vamos focar em buscar o Senhor Jesus enquanto nós podemos achar. Cada dia mais que aproxima está ficando difícil, difícil mesmo, gente. A gente está vendo aí que o inimigo não para de ser inimigo não, viu, gente? Invertindo de todas para querer tirar nossa comunhão com Deus, tirar a família dos caminhos do Senhor, tirar os filhos. E que Deus vai repreender todo o mal em nome de Jesus. Vamos lá, gente, focar nos exercícios, na caminhada. Não desista, não desista, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você quer na sua vida. Mas coisas boas, gente, tá? Coisas boas, aleluia. Principalmente a presença de Deus em nossas vidas que não pode sair de nós. Ela tem que ficar. Ela tem que ficar dentro de nós. A presença do Senhor, ela tem que ser árdua dentro de nós. Arder como fogo. Arder como brasa viva. Aleluia. Vinda do altar do Senhor. Aleluia. Né, meus amados? Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Olha, espero que vocês estejam gostando desses exercícios, né? Esses treinos aí que eu tô fazendo aqui em casa, né? Eu não sou personal trainer, tá, gente? Eu sou iniciantes. Então, estou acompanhando aqui, né? Alguns exercícios, eu assisto e vou colocando em prática, né? Coisas boas pra nós. Não quero ter o corpo sarado. Eu quero ter minha saúde, né? Manter. Porque eu estava também, gente, muito, assim, em excesso de peso, tá? Qualquer coisa a gente se cansa. A gente faz uma... Vai numa casa e começa a se cansar. Então, a gente fazendo exercício, caminhar de ser bom para nós, entendeu? Para o fôlego de a gente, né? As gorduras localizadas, né? Aquelas gorduras que ficam dentro de nós. Então, também focar no que a gente come, né? Reduzir. Tirar gorduras, né? Eu gosto... Não vou mentir a vocês. Eu gosto muito de pão, gente. É uma coisa que eu tenho que eliminar. Se for pra comer, seja a minha metade. Ou até um mesmo. Mas não posso comer exageradamente, né, gente? Mas agora eu tô... Eu tô comendo só um. Eu tô comendo só um. Você... É, eu vi vários... Personal trainer dizendo que você pode comer de tudo. Mas tudo reduzido. É tudo reduzido. Não é em excesso. É tudo reduzido. Você focar mais em carboidrato, né? Essas coisas assim. Que não engordam, né? Tirar o açúcar, né? E a gente, às vezes, gosta, né? De uma coisa meia doce, né? Então, é ter que cortar, né? Eliminar. Porque o açúcar não é bom, né? Dizem que o açúcar mascavo é melhor, né? Aquele açúcar mais da cor, parecendo um cor de areia, né, gente? Eu não sei. Vocês que têm a prática aí, vocês que sabem qual são o açúcar. Ou ele tirar total o açúcar. Falam que a doce é melhor. É isso, né? Então, a gente tem que cuidar, né? Cuidar do que é bom. E cada dia que passa, a gente vê muita gente tendo infarto. Do nada acontece o infarto. Ou até em jovem. Meu Deus. Só Jesus na causa, viu? Que Deus venha nos livrar. Porque não é fácil não, gente. Então, é isso aí. Vamos manter o foco nos exercícios, caminhada. A palavra do Senhor diz, né? Que nós temos que buscar o que é coisa boa para a nossa mente, né? É você ler coisas boas. A Bíblia Sagrada, principalmente, né? Que é o livro que nos instrui para um bom caminho, né? Que nos ensina a andar num bom caminho. E é isso aí, gente. E focar em coisas boas, né? Eu, assim... A Rosane Fernandes também gosta muito de fazer as caminhadas quando ela está de folga, né? No sábado. E outra aí... Desculpa aí, gente, que eu estou aqui, né? Fazendo algumas coisas aí. Às vezes também dá... A gente abre a boca, né? Mas é isso aí, gente. Vamos focar aqui, tá? Deus abençoe vocês. A gente tem que... Eu mesmo, gente, que eu estou com as minhas pernas muito cansas, sabe? Uma perna minha está dando para inchar. Então, excesso de líquido reduzido. Eu tenho líquidos, né? No meu corpo, assim... Aí eu tenho que fazer exercício para eliminar, né, gente? Beber bastante água, né? Bastante. Então, gente... Então, gente... Acompanha aí... Acompanha aí juntamente comigo. Bora, bora que bora. Então, como eu falei, espero que vocês gostem, tá? Desse conteúdo, tá? Deixem para mim, se eu merecer. Se vocês gostarem. Vocês não são obrigados a se inscrever. Mas assistam. Então, gente... Só fui até aqui, tá bom? Olha... Muito bom, gente. No outro dia, a gente se sente, ó... Muito bem, ó... Tanto na caminhada, como nos exercícios. Tanto na caminhada, como nos exercícios.